Olá, novamente, pessoal. Eu sou Elisama Moraes, professora de Língua Portuguesa do IFBB Campo Solidade. Estou aqui para dar continuidade ao que a gente está aprendendo sobre a linguagem e ambiente virtual. A gente já entendeu que a linguagem e ambiente virtual tem algumas particularidades. Ela tem que ser utilizada com uma finalidade específica. Que finalidade é essa? É garantir o dialogismo, garantir que a língua continue possibilitando a interação assim como ela consegue fazer no ambiente presencial, em sala de aula. Então, para fazer isso e entender, chegar a essa compreensão, a gente vai continuar desenvolvendo aqui as instruções necessárias para o uso dessa linguagem no ambiente virtual da sala de aula. Então, vamos continuar as nossas instruções e vamos tentar entender como é que eu mantenho a língua com essa dialogicidade. Como é que eu vou manter a língua com a finalidade de garantir essa interação para a sala de aula? Há normas, há preceitos, há dicas que podem garantir, de fato, esse diálogo, a manutenção desse diálogo. Como eu falei para vocês, agora a gente vai partir do conhecimento de que a linguagem é um meio de promover a interação dialógica necessária ao processo de ensino e aprendizagem em ambiente virtual. O que é que eu preciso entender a partir de agora? Que uma coisa que é extremamente necessária para o nosso ambiente de sala de aula, seja ele presencial ou virtual, é eu manter o diálogo, é eu preservar a interação entre professor e aluno, certo? Então, a linguagem utilizada em cursos online é chamada linguagem dialógica, que é aquela mesma linguagem que você já utiliza em sala de aula, certo? Que mantém esse processo interativo, que garante que as relações sejam desenvolvidas e que facilita também o aprendizado. Já que, muitas vezes, para aprender, o aluno precisa se sensibilizar, se aproximar do professor. Então, é o diálogo que garante essa aproximação. A situação discursiva e o contexto obrigam o locutor a moldar a sua enunciação de acordo com as condições externas, ou seja, quando a gente está em sala de aula, a gente sempre vai modificando a maneira da gente falar, o que a gente vai falar, a escolha do nosso vocabulário. Então, no ambiente virtual, também vão haver essas modificações, certo? Então, a gente vai modificando a linguagem em virtude do contexto e das condições externas. Quais são as nossas condições atuais? É uma condição em que a gente tem que se utilizar apenas do ensino à distância. Por quê? Porque a gente está nesse isolamento social. Para manter a quarentena e para preservar a saúde dos professores e dos alunos, a gente precisa adequar-se a essa questão da linguagem para garantir essa interatividade nas aulas. Realizar a escrita dialógica é exercitar a alteridade. Primeiro, o que a gente precisa entender? Essa linguagem que vai ser utilizada aí nas aulas virtuais, e muitas das vezes ela vai ser simplesmente linguagem escrita. E aí, a gente precisa exercitar a alteridade quando a gente está fazendo essa linguagem escrita. Que alteridade é essa? É se colocar no lugar do aluno. É entender que muitas vezes a instrução do jeito que a gente dá na sala de aula, ela é suficiente porque tem esse nosso apoio presencial, a nossa fala presencial. No ambiente virtual, a nossa aula muitas vezes vai se desenvolver de maneira assíncrona. O que é que é isso? Não vai se dar no mesmo momento. Então, eu estou dando aula aqui, vocês vão poder assistir no momento em que vocês quiserem. É a mesma coisa que vai acontecer com os alunos de vocês. Então, vocês precisam disponibilizar materiais em que vocês considerem as possíveis dúvidas que os seus alunos possam ter. Para isso, é extremamente necessário que vocês vão registrando aí quais são as características principais das suas turmas, como é que suas turmas reagem, né? Em conteúdos online, material didático, também chamado material instrucional, deve ser escrito como se o professor conversasse com o aluno em forma de diálogo. Isso é extremamente importante. Eu preciso manter o diálogo com o meu aluno, então eu tenho que escrever utilizando a norma coloquial, porque eu escrevo da maneira como se eu estivesse falando, sem desprezar, no entanto, a norma culta. Eu vou manter o uso da norma culta, aplicando todas as regras gramaticais, mas eu vou falar, escrever, aliás, como se eu estivesse falando com o meu aluno, como se eu estivesse, de fato, numa conversa. Então, eu preciso simular essa conversa para fazer essa simulação. Então, é extremamente necessária que eu me lembre, que eu me recorde de cada turma que eu tenha para entender as particularidades dessa turma e poder desenvolver esse diálogo. Como é que eu vou usar essa linguagem dialógica? Comecem a pensar. Eu estou falando o tempo todo que você precisa manter interação, diálogo, mas como é que a gente faz isso num documento escrito em que a gente tem que manter a norma culta? Então, são dois parâmetros. É manter a norma culta e proporcionar o diálogo entre o professor e o aluno. Então, como é que a gente pode fazer? Primeiro, a gente precisa escrever de modo que o leitor perceba sua presença pessoal, ou seja, eu preciso continuar a tratar meu aluno como tu ou como você, para me referir diretamente a ele. Lembre aí de um material com o qual a gente tem muito contato, os professores têm muito contato, que é o manual. Quando a gente adota um livro didático, em geral, ele vem acompanhado do manual do professor. Esse manual, ele é muito direcionado para o professor. Então, ele utiliza esse dialogismo. Como você não tem a instrução presencial, ele vai tratar diretamente com você. Então, o tempo todo vai se referir a você, professor, a nós, professores. E agora, no material virtual que você está preparando para os seus alunos, você precisa se referir a ele como tu, como você, para tentar garantir essa aproximação que a gente tem naturalmente no ambiente presencial da sala de aula. Outra coisa que pode ajudar muito é o uso de frases interrogativas. A gente vai fazer perguntas o tempo todo quando a gente estiver confeccionando esse material escrito. No entanto, é bom que a gente saiba que essas perguntas são o que a gente chama de perguntas retóricas. Perguntou, respondeu. Porque, afinal de contas, o aluno não vai acessar necessariamente na hora em que você estiver online, nem vai acessar necessariamente na hora em que você disponibilizou. Então, como é um material assíncrono, é um ensino que não se desenvolve ao mesmo tempo. Então, eu tenho que garantir essa interação, mesmo que eu esteja online em um momento e meu aluno só vai ver isso tempos depois. Então, eu faço perguntas ao longo do material e eu mesmo respondo as perguntas, como a gente está vendo aqui, né? Outra coisa, eu preciso chamar a atenção do meu aluno para algumas palavras que eu considero centrais, palavras-chave, expressões, frases. Como é que eu posso fazer isso? Eu começo a grifar para o meu aluno, no meu material, grifar ou em negrito, ou em itálico, ou em sublinhado, ou de outra cor, quando eu estiver elaborando material. Elementos que eu quero, que ele se prenda, elementos que eu quero chamar a atenção dele, certo? Eu também posso usar exemplos, imagens, animações, recursos multimídios. Veja que esse material que a gente vem preparando é um material cheio de animaçãozinha que parece boba, certo? Então, se você já lida com isso, isso parece algo bobo, algo simplório, mas não é. Querendo ou não, para alunos, isso parece uma novidade, isso chama a atenção, isso prende a atenção. Então, utilizar, por exemplo, slides com animações, mesmo PowerPoint, que é um método mais simples, que muitas vezes, a grande maioria já tem aí conhecimento, mas é algo que pode ajudar, sim, no desenvolvimento dessa linguagem, dialógica, porque prende a atenção do aluno. Então, chama a atenção dele, faz com que ele fique ali, querendo conhecer mais desse material. Além dessas ações que a gente falou, de como desenvolver a linguagem dialógica, existem ações paralelas que a gente pode desenvolver. Primeiro, eu preciso informar para o meu aluno, logo no início do meu material, qual o objetivo de aprendizagem, o que é que eu pretendo que ele compreenda a partir daquele material, daquela unidade, daquela sessão que eu estou iniciando ali. Eu preciso também motivar o meu aluno. Como é que eu posso fazer essa motivação? Eu posso o tempo todo estar estimulando ele, lembrando daquilo que ele já sabe, que você sabe, que ele já sabe, afinal de contas, a gente teve um momento ainda presencial no início do ano. Precisa também apresentar informações, exemplos e analogias, fazer comparações, trazer para o dia a dia dele, levar essa situação do conteúdo, comparando com o que ele já conhece, ou com a convivência dele. Já que você conhece a turma, você vai ser capaz de fazer isso. Monitorar o progresso do aluno, e esclarecer dúvidas, então manter o diálogo, é também disponibilizar algum local em que o aluno vai poder tirar dúvidas. Então o material já vai ter muita informação, mas porventura podem aparecer algumas dúvidas, e eu vou deixar ali um canal aberto para que a pessoa, o aluno, converse com você, professor. E oferecer o feedback, ou seja, o tempo todo a gente tem que estar atento, dizendo ao nosso aluno, muito bom, é isso mesmo, ou não é assim, vamos por outro caminho, tá perto, tá longe, a gente precisa dar ele o feedback, mostrar como é que ele tá sendo, a evolução dele, e isso é garantir aí, uma dialogia, no ensino à distância. e aí, Tchau.